e fala galera no vídeo de hoje vamos falar quanto ganha o casal wk beleza olha aqui o casal wk eles têm 234 mil inscritos certo já vou me inscrever aqui galera eu vou acionar as notificações o sininho então se você não é inscrito nesse canal já se inscreva e acione o sininho também galera que a gente fala quanto ganha os canais tá tô postando vídeo toda semana nesse canal galera vamos dar uma olhada aqui sobre o canal a descrição vamos lá é um canal meu o arney dos anjos e da minha esposa kécia pereira esse canal foi criado para postar as aventuras que a gente faz na roça todas as nossas aventuras da roça é postado aqui tem muita coisa boa se inscreva aí galera o canal é de ano de 2014 ele se inscreveu em 11 de julho de 2014 e já tem mais de 55 milhões de visualizações tá galera vamos dar uma olhada nos vídeos olha aqui ó é acampamento é um lugar muito lindo 74 mil visualizações a um dia atrás certo é nesse pedal pegamos muito peixes pedral pegamos muitos peixes 97 mil visualizações aqui no canal pelo que eu entendi ele fala sobre a vida cotidiana no campo pescaria canal de aventura olha aqui ó fomos para mais uma pescaria é teve 90 mil visualizações tá galera vamos dar uma olhada agora no vídeo mais popular desse canal vamos vir aqui o vídeo mais popular é esse aqui ó olha olha a vaca brava visitando a casa teve 1.6 milhões de visualizações a dois anos atrás e daí logo aqui ó a três meses nesse pequeno córrego tem mais peixe do que você possa imaginar eu acredito que seja isso teve um milhão mais de um milhão de visualizações então galera olha só que interessante que é o youtube esse vídeo de dois anos atrás teve um milhão e seiscentas visualizações esse vídeo de três meses já tá alcançando esse vídeo aqui ó então olha só que bacana por isso é importante você postar postar vídeo toda semana toda semana com seu canal vai crescendo beleza vamos dar uma olhada aqui no vídeo vídeo mais antigo desse canal aqui ó data de inclusão do vídeo mais antigo aqui ó mais antigo tá aqui ó pesca pesca de traíra com a namorada teve nove mil e três 9.300 visualizações isso há quatro anos atrás tá é um canal bem bacana galera tô tô olhando aqui ó é um canal bem legal de aventura né eles moram no campo olha aqui ó trocando nelore de pasto de baixo com muita chuva então é um canal bem bacana mas vamos lá galera vamos ver quanto ganha esse canal aqui ó casal wk já estamos aqui na estatística do youtube certo vamos dar uma olhada aqui é um canal nota b certo teve um crescimento crescimento nos últimos 30 dias de sete mil inscritos certo ainda caiu um pouco aqui ó caiu foi menos 20% mas tem um crescimento de sete mil inscritos tá o lucro mensal estimado desse canal tá entre 833 dólares a 13 mil e 300 dólares a 13 mil e 300 dólares e o lucro anual estimado está entre 10 mil dólares a 159 mil dólares mas a gente vai pegar por aqui pessoal ó nos últimos 30 dias esse canal teve 3 milhões 331 mil visualizações caiu um pouco a visualizar as visualizações desse canal em 12 por cento mas mesmo assim pegou um número excelente de visualizações 3 milhões 331 mil visualizações tá vamos usar aqui na calculadora 3 milhões 331 mil né ó então como é é milhões né galera então a 303 milhões 331 mil aqui ó e a gente vai dividir por mil certo que seria por por mil que é as visualizações então vai dar isso aqui ó 3 mil 331 que a gente vai fazer isso aqui ó vezes certo vezes o rpm eu vou colocar um rpm aqui de 0.80 porque os canal ganha entre 0.80 a 1 dólar tá então a gente pegou lá só pra vocês entenderem a gente pegou 3 milhões 331 mil visualizações dividiu por mil porque o youtube paga por cotas de mil certo e cada cota de mil ele paga entre 0 80 centavos centavos de dólares até um real um real até um dólar um dólar e 50 centavos depende muito do canal mas a gente vai jogar a 0.80 tá o rpm desse canal certo que já ele dá um ganho mais próximo ali tá galera então a gente vai pegar aqui 3.331 vezes 0.80 olha aqui ó vai dar 2.664 dólares e 80 centavos agora a gente vai fazer isso aqui ó esse valor vezes o real qual que é o valor que tá tá isso aqui deu em dólar então qual que é o valor do dólar hoje 1 dólar tá valendo 5 reais e 17 centavos então o como que a gente como que você vai fazer a conta aí galera ó vai pegar esse valor em dólar que tá em dólar 2 mais de 2 mil dólares né você vai colocar vezes 5.17 que é o valor do dólar hoje aqui no brasil dia 30 de julho de 2022 então 2.664 ponto 80 centavos vezes 5.17 que é o valor do real né que um dólar vale esse aqui então a gente vai olha aqui ó então o canal o canal casal wk tá ganhando em média 13.777.016 tá galera sem desconto de imposto pode ser que ele esteja ganhando até mais que nem eu falei o rp o rp deles pode estar dando um dólar pode estar dando dois dólares depende muito de canal isso é só eles que vão saber certo a gente não sabe então a gente está colocando uma média aqui que eu vejo que eu sigo vários canais que fala assim quanto que eles ganha em média o rp rp tem mês com rp sobe e tem mês com rp abaixo então a gente vai usar esse rp de 0.80 centavos de dólar que deu esse valor por causa do canal casal wk entre esse valor você tem que tirar os impostos que seria 20% então a gente vai colocar menos 20% certo que você vai ter que pagar o imposto o imposto cambial imposto do banco tem vários impostos que você tem que pagar tem um valor que vai sair limpo para esse canal aqui já descontando os impostos vai ser 11 mil né mais de 11 mil reais 11.021 centavos aqui tá é 11.021 reais e alguns centavos aqui beleza corrigindo 11 mil reais né 11 mil e 21 reais e 61 centavos então é um é um valor excelente né excelente dá mais de 8 salários mínimos né é um valor excelente então galera youtube também é renda extra então se você tem o seu canal no youtube capricho e não pare poste vídeo direto que você também com o tempo você pode chegar a essa métrica que eu ganhar esse valor para o youtube beleza então pessoal hoje nós falamos sobre quanto ganha o casal wk aqui no youtube se você tem dica de algum canal já comente aqui em baixo deixe o nome do canal que eu vou fazer o vídeo pra vocês aí beleza um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí